E tamo de volta com mais... Ah, droga! Ele não falou King of the Universe Total War Dynasty Vamos lá, eu tenho um título aqui, ó Humilhado de Mardama Regedor da Prosperidade de Assur Vamos pegar isso aqui Pronto Vamos lá, continuar aqui Passar o turno depois que a gente tomou Essas cidades aqui Tomara que o inimigo não nos ataque do nada, né? Ele provavelmente vai tomar Uruk O meu inimigo Aí eu vou ter que tomar Uru, Uruk E tomar as regiões de volta aqui Essa cidade de Hap... Hapkun Eu vou ter que segurar, né? Só tem fazendeiro acadiano aqui Caramba, agora que eu vi O puto sim, que é o nosso filho Tá fazendo seco aqui Continue fazendo seco, puto sim O inimigo provavelmente vai nos atacar Então eu vou passar o turno e rezar pra não morrer Vamos lá Ae, expansão Pedra e ouro Cara Atacaram nossa cidade ali Fizeram um cerco Vamos ver se dá pra ganhar esse cara aqui Sem precisar lutar Vitória Cadmena Cara, vamos lutar Tem duas torres de cerco aqui Olha Deixa eu ver Será que eu posso esperar mais um turno aqui? Eu tenho quase certeza que a gente ganha Mas tem umas unidades muito com a vida cheia, né? Vamos deixar aqui Vamos deixar o cerco rolando Cadê os caras que invadiram o nosso território, né? Eu acho que eu venço esse exército aqui Vamos vir aqui Oh, caramba Só tem fazendeiro acadiano Vitória acirrada Vamos lutar E vamos lá Será que eu devo atravessar o rio? Eu acho que não, né? Eu acho que seria burrice atravessar o rio Vamos ficar aqui no meio do mato Ficar no meio do mato aqui Se o inimigo passar por aqui, ótimo, né? Acho que ele vai passar por aqui, não Aê, tá vindo Tá vindo Na água vai ser fácil, fácil matar eles, né? Vamos ficar aqui embaixo Vamos correr um pouquinho pra frente aqui Se antecipar os inimigos aqui no rio No rio é mais difícil manobrar, então Vai ser mais fácil pra gente segurar o cara aqui Vim pra cá você Vim pra cá você, meu nobre Vim pra cá você Vim pra cá você Não tem ranged do outro lado, né? É nossa essa batalha aqui Olha os caras dando a volta aqui Deixa eu ver Já dá pra atirar aqui na frente, né? Vamos lá, atira aqui Atira aqui Vai morrer um monte de maluco aqui, ó Os fazendeiros acadianos vão tudo morrer É impressão minha ou eles estão cansados? Eles estão cansados, eu acho Vamos atirar aqui Olha isso, cara É muita lança, cara Acabem com eles Tá morrendo tudo Todos os fazendeiros estão morrendo Não sobra nenhum Matamos o general deles Ganhamos aqui fácil Vamos continuar atirando aqui Vai acabar Olha esse rio, cara Os rios da Babilônia Se encherão de sangue Maluco Enchemos os rios da Babilônia De sangue, cara A água do Eufrates Não é mais feita pra consumo, galera Ó, tem um aleatório aqui, ó Que atacou a gente pelas costas aqui Vamos matar ele aqui Tem uns carinhas ali Vindo ali, ó Por que que separou o exército, cara? Eu não entendi Por que que eles separaram o exército deles? Não faz sentido Mata aqui Deixa eu ver Aqui não tem mais o que fazer, né? Aqui é só segurar mesmo Tá morrendo tudo aqui Não tá sobrando mais ninguém Por algum motivo Esses fazendeiros estão durando um tempo Tempo demais aqui Nessa luta aqui, né? Vamos lá Charge aqui Aê, mata os fazendeiros tudo aqui Caramba, cara Os caras não vão embora, não Eu acho que agora eles vão embora Agora acabou, né? Aê, acabou Acho que agora morreu todo mundo Agora não tem mais Não tem mais chance Acabou Aê Incontestável É isso aí Pela ousadia você vai morrer Cara Por que eu pegaria isso? Eu vou matar Cadê o seu exército, meu nobre? Eu vou trazer uma nova era Para a toda a terra Já era Incontestável Agora é o seguinte, né? Vamos pegar Replenish Esse cara me atacou aqui, ó É o mesmo exército de fazendeiro Eu acho que eu consigo chegar aqui Vamos lá Eu acho que eu consigo chegar aqui com esse cara aqui E vencer esse cara com a minha guarnição Já tô sofrendo atrito aqui Ah, o cara não ajuda aqui, não, é? Não, não Ah, filha da puta Deixa eu vir aqui Pronto Passei pro cara todo o exército aqui Ah lá, o cara fugiu Ha, 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 otário Trouxa Vamos lá E eu não consigo andar, não, é? Caramba Eu não consigo andar Maldito Não consigo andar Ok Melhor aqui Deixa o Uruk Quebrada Depois a gente conserta Aqui Eu preciso melhorar Isso aqui Essas construções aqui Eu preciso fazer Produção de recurso Melhor isso aqui também Palácio dos Prazeres Que é o palácio da putaria, né? Vai ter revolta aqui? Por que que vai ter revolta aqui? Deve ser por conta Da divisão de território, né? Ah, o inimigo vazou daqui, ó Essa cidade é nossa agora Essa cidade é nossa agora Salva E vamos tomar Kindari Pra nós Eu tenho que tomar cuidado Que essas tropas aqui São Mais fraquinhas, né? E vamos lá Eles vão vir por aqui Olha só Vamos vir aqui Com os nossos cavalinhos Já dá aquele charge Bolado aqui Vamos lá Com os cavalos Super rápidos Eu acho que dá pra Charjar aqui Com os cavalinhos E destruir os caras aqui Ó Já era aqui Doido Acabamos com os aganheiros Os caras aqui Os caçadores A velocidade Dos cavalos É muito boa O inimigo Provavelmente Vai tentar Nos pegar Nos pegar Por aqui Por esse lado Aqui Já tô até vendo Acho que eu vou ter Que tentar Acertar os caras Por aqui, né? Junto aos cavalos Tudo aqui de novo Os caçadores Todos morreram Vamos atacar as costas Do general inimigo Aqui Atropela É, o charge aqui Não foi tão efetivo, né? Foi efetivo Nas unidades fraquinhas Nas tribos, né? Ataca o general Aqui Uma hora Vou matar Esse merda aqui Os caras Voltaram aqui Atropela Boa General E Tribura Tu Tá fugindo aqui Perfeito Botamos dois Pra fugir Eles vão lá Pra dentro Lá dentro Eles vão enfraquecer Vamos vir pra cá Acho que o certo É usar o cavalo Agora pra dar a volta Pegar o cavalo Deles com arco E os arqueiros Deles Vamos vir aqui Enquanto o nosso General Fica aqui em cima Dando tirinhos Do inimigo Na real Vem pra cá, né? Aqui é melhor Acho que aqui embaixo Vamos ficar reto aqui Pronto Vamos ficar longe Dos tiros Melhor coisa que a gente faz Fica fora do range Dos arqueiros Aqui tem uns lanceirinhos Esses defensores Urato São perigosos Esses caras São fortes Eles tem a aparência De um Itita É engraçado Ah, tem mais aqui Vamos dar a volta Aqui Dar aquela sondada Ah, deixa eu ver Nossos caçadores Poderiam vir pra cá Pra cima da montanha, né? Ah, vamos vir aqui Eu acho que eu consigo Ah, estão atirando aqui Nos caras que estão fugindo, né? Whatever Vamos vir aqui Eu vou matar Essa cavalaria aqui Esses guerreiros simérios Aqui Nossos guerreiros simérios Contra os guerreiros simérios Deles Deixa eu juntar aqui Pra gente dar um charge Foda Esse cara aqui Vai tomar flechada Na cara, né? Ou dá pra matar Dá pra matar ele? Vamos lá Mira aqui Dá pra matar o general aqui Eu só preciso matar o general inimigo aqui Não preciso durar muito tempo aqui Pronto Perdeu muito Morreu Morreu, 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 morreu Vamos lá Matem os guerreiros simérios Meus cavalos Ó, 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 ó Os caras estão paradão Os caras estão tudo burro aqui parado Tomaram o maior charge fudido aqui Morreu, morreu um montão Bom, vim pra cá Aproxima aqui Aproxima aqui Melhor vim pra cá Atira aqui Ganhamos aqui dos cavalinhos inimigos Agora é o seguinte Hum, mata aquele cara ali Tá sozinho, cara Já era, morreu Sozinho, doido Já era, já derruba todo mundo Caralho, a cavalaria Como é que é, doido? Pronto Já voa aqui Ataca aqui Ataca aqui Vem pra cá você Vem você e você pra cá O general vem pra cá Tá dando certo aqui Tamo conseguindo matar Esse cara aqui Já já a gente vai pegar Os arqueiros que tão atirando na gente aqui O legal é que essa unidade Ela tem escudo Isso é interessante Ela tem um escudinho Mas não faz diferença Não tá dizendo aqui Que ela defende Ah, tá sim, ó Ela bloqueia 25% de projétil, né É tipo Bloqueia nada Isso é nada Comparado com A chance de bloqueio Das outras, né Eu acho que a gente tem que invadir agora, né Vamos pegar os lanceiros aqui Entra na frente Você pra cá Você pra cá Você pra cá Espera aí, ô Jogo troll Aê Você pra cá Você pra cá Esses caras aqui Atirando na gente Vão dar trabalho Eu vou matar eles Tá começando a chover agora Ficou ruim pra eles agora, né Com a chuva Eles não vão acertar flechada na gente Ótimo Eu acho muito massa Como o clima afeta As gameplays, né Poderia ser pouco Mas afeta bastante Por que tem os caras agarrados ali? Por que eles não correm direito? Vamos lá Pronto Morreu aqui já Vamos pra cima daqueles caras ali rápido Ah, tem uns caras no caminho aqui, ó Por isso que eu não consigo correr direito Você, você Vem pra cá Você, você Vem pra cá Fecha aqui Vamos atrás desse Ah, esse cara Não vai Não vai conseguir pegar, não Vamos tentar pegar esse cara aqui O jogo não deixa Charge aqui Lanceiro versus lanceiro E pra cá Dá a volta Aqui a gente não tá nem pegando o cara aqui De tão agarrado que ficou o exército aqui Esse cara vai morrer rápido, né Porque unidades de clava Elas destroem a armadura do inimigo, né Vem pra cá Eu vou chargear esses guerreiros Uratu aqui Vou chargear esses caras aqui Não tão deixando eu andar Vamos lá Ó o cavalo pulando Parece que a gente pegou o cara aqui Não, não vai pegar Agora que eu tô vendo Vem pra esse lado aqui Vem pra esse lado aqui Fica de boa aqui De boa aça E pra cá E pra cá você Aqui a gente ganhou Nenhum cavalo fugiu Tamo segurando cada um aqui Eu vou chargear agora aqui Vamos pegar esses caras pelas costas aqui Nossa maior vantagem é a chuva aqui Nossa Ainda não tá tão legal Quanto era no Rome O charge de cavalaria Tá ok Mas não tá tão legal Quanto era antigamente Antigamente o negócio era Era mais legal Vamos pra cá Vamos vim cá pra cima Aqui vai ser interessante Ó Cavalo charge aqui Hum Pegamos cavalo aqui Já era Lanceiro pegou cavalo Fudeu Mudeu doido Esses caras tão fodidos Ficar pra frente Vamos vir aqui com os cavalinhos Os cavalos tão cansados já Aqui já era Aqui o lanceiro tomar tanto Tá morrendo todos os cavalinhos Aqui já era Aqui já era Charge as costas Os caras aqui E pra cá Pronto Acabou Dominado Maluco Ó Cavalaria dominando a batalha Acirrada Acirrada porra nenhuma Incontestável Incontestável Aê Cara Esses lanceiros Mandaram bem Os Cavaleiros Mataram a beça Também É É Eu vou só ocupar Pronto A região de Kindari Agora dá bronze Pra nós É Vamos melhorar aqui Pra não ter revolta Né Porque tem muita mão de obra Ociosa Né Tem Ó Tem um território ali em cima E tem um exército dos caras Bem Bem forte Aqui Tá Deixa eu pensar O forte Ajuda A Defender o lugar Mas não é uma posição Estratégica Boa É Seria melhor se fosse No meio do caminho De alguma coisa Né Ah Deixa eu ver Dois caçadores Ou dois Tuas primos Vamos pegar mais dois Porreteiro aqui Permuta com Lulubi Seria minha Meus vizinhos aqui E se eu mandasse E se eu mandasse Um filho meu Pra herdar Todos são generais Em exercício Eu não posso Eu podia mandar Um filho meu Pra herdar A herança Dos caras Mas não vou fazer isso não Pronto Pronto Vamos lá Ação na corte Disponível Desacreditar Olha Cara Assim né Você meu amigo Pofoca Depois eu quero Guerreiros de elite Seus aí Decreto disponível Aqui Aqui só tem Comida Satisfação Menos custos Isso aqui é bom Construtores Babilônicos Isso aqui é ótimo Deixa eu ver O que que eu faço Aqui Faz isso aqui Eu vou fazer Um pilar De legitimidade Em cada província Bom Já derrotei Meus inimigos Aqui Não já Eu duvido Que esse cara Vai me atacar De novo O exército Dele é fraco Recruta Dois caras Desse aqui Mais um lanceiro Tô vivo Tô bem Tô tranquilo Aqui Enquanto isso Vem pra cá Haddad Faz o cerco Aqui em Hapkin Na cidade Dos caras Aqui Esse cara Não vai me atacar Ele é o inútil Pronto Faz o cerco Caramba A guarnição Do cara É poderosa Batalha noturna Ah Batalha noturna Inibe repostos Ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos fazer o cerco Bonitinho aqui Vamos quebrar o muro Solapar uma muralha E vamos pegar As três torres de cerco Eles vão atacar a gente Eu tenho dois turnos de buff Dois Um turno de buff Não tem problema não Eles vão atacar a gente A gente vai acabar com eles aqui Revolta iminente Azat Não tem nada que eu possa fazer aqui Não tem nada que eu possa fazer Deixa eu ver 28 Vamos tentar evitar a revolta aqui Ainda tá Ainda tá ruim aqui Não adianta não O que que tá fazendo A instabilidade da província Tributo Olha Vamos Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Tributo Por um turno Talvez não tenha revolta Enquanto isso A gente tá segurando aqui Próximo turno A gente vai ter duas torres de cerco Vai poder invadir Esse lugar Fácil Fácil Vamos lá É bem melhor assim Melhor Melhor do que ficar rushando Né Ah lá O cara quer casar O cara quer vir pra minha facção E ele quer uma filha minha Um casamento político E eles querem que eu pague ainda Olha Por quê? Por que eu faria isso? Tipo O que que eu ganho ao fazer isso? Por que que você quer casar meu filho? Não Ele quer uma filha minha Olha cara Eu acho que é uma boa ideia Sinceramente Mas Eu realmente precisaria disso? Eu vou casar ela Porque ela tá à toa Vamos lá Ninguém me atacou aqui Olha o que o cara fez ali Ele Sabotou aqui A minha Meu templo aqui Ó Nojento Quebrou aqui O templo de Yanu Conserta Eu acho que eu vou pegar Esse cara aqui Esse general Desce E vamos vir cá Pra Babilônia Vamos vir aqui Esse cara tá tentando correr Né Vou acabar com ele Vitória acirrada Eu não vou nem lutar Eu não vou nem lutar Mano Será que vale a pena Lutar isso aqui? Acho que nem vale a pena Lutar Cara Ah Vou lutar Vai E vamos lá Eles vão vir pra cima Como sempre Ruxa Quer dizer Ruxa Entre aspas Né Eles tão fazendo a curva Aqui Fica aqui Vamos lá Faz a formação De muralha de escudo Aqui Deu os malucos Aqui Vindo pra cá Trouxeram faca Porrete Facão Você não sabe O que faz Um babilônico Vou vir aqui Eu vou segurar Vou manter posição Aqui Porque esse cara Vai me dar Um charge Fodido Aqui Vou manter a posição Aqui Esses caras Vão esperando Eu atacar Sério? São tão amadores Assim São tão Ginasianos Assim São tão Ginasianos Assim Vai Não tá No range Não Porra Pronto Atira Eu preciso Eliminar Só as que Estão Vindo Pelo Canto Aqui Não Precisa Morrer Muita Gente Não Caramba Eles tão Realmente Me flanqueando Né Tem um cara Vindo ali Ataca Aqui Vamos meter flechada Aqui Pronto Tá matando Todo mundo Aqui Não pode Deixar Chegar Morreu Aqui Mira Aqui Continua mirando Aqui Nessa Região Beleza Seguramos Oi Caralho Olha a quantidade De fazendeiro Ali Vamos vir aqui Atirando Enchemos de tiro Aqui Vamos vir pra cá Agora Nós marchamos Para a Frey Spearman Met Lança Nas portas Aqui Meu amigo É muito Dano Vamos lá Vamos lá Se não é Esses arqueiros Aqui E esses lanceiros A gente vai ter que Vai ter que Peitar esses caras Na porrada Né Ih Acabou aqui Minha munição Beleza Não tem problema Não Conseguimos segurar Aqui A gente Tá avançando Para cima Dos caras Aqui Não tá sobrando Nada Aqui Tá morrendo Tudo Pronto Aqui Conseguimos Caramba Tá voando Muita flecha Aqui Botamos até Nosso aliado Para fugir No processo Foi sem querer Trouxeram Faca Porrente Facão Você não sabe O que pode fazer Um Babilônico Ataca Ataca Deu certo Aqui Volta Beleza Beleza Aqui A gente Parece que Conseguiu Segurar Os caras Vamos atirar ali Ataca Ataca aqui 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 vai ser difícil Tá voltando Dos carinhas Dos carinhas Pra cá Pra trás Não vai voltar Ninguém Né Espero Que não Alguém Aqui Em nome Hattie Ó Esse cara Aqui Mano Esses caras Não derrotam Esse machadeiro Aqui Não Esse fazendeiro Aqui Mata Esse fazendeiro Aqui Esse dongente Aê Aê Como Poder Isso Como Poder Marksman Bate Aqui Ataca Aqui Spearman Acho que vai acabar Agora né Não tem mais O que fazer Aqui Vamos vir aqui Enquanto esses caras Aqui vão atirando Tira Nojento Aê Tá atirando General inimigo Vai morrer Agora Olha ele aqui No meio Vai morrer Doido Mata Esse cara Caramba Cara Falta pouquinho Vou matar ele Ele tá com uma flechada No pescoço Aqui O maluco Tá morrendo Uma Duas Trem Tem três flechadas Do cara Morre logo Aê Pronto Acabou GG Toma ali Pra deixar Ser afrontoso Eu vou me curar Ah o cara Correu ainda Adeus Eu nunca vou aceitar Essa animação O cara arrancar a cabeça Do outro palanço Pra mim Isso é inadmissível Deixa eu ver Vamos pegar aqui Reposição pra unidade de grau 1 e 2 Essas aqui se curam bastante Essas unidades Cara É o seguinte Esse povo aqui Igalkid Eu acho que eu vou ter que Escravizar eles Né Deixa eu ver Eu tô confundindo os cara Ah não É esse aqui Esse aqui Esse aqui Deixa eu ver Vassalar Buscar acordo Eles querem Uruk Se eu der Uruk Pra eles Eu vassalo eles Eu acho que vale a pena Cara Eles tem ouro Bronze Será? Vamos ver um negócio aqui Eu não quero ter que ficar Dominando tudo Ali em cima É um território Que eu quero dominar também Provavelmente Eu vou ter que Subir aqui Né Nossa Subir aqui É muito chato Cara Ter um vassalo Aqui no meio Seria interessante O Uruk Dá só comida Nem é uma região Tão importante Pra gente Vamos lá Vamos vassalar Eles ali Eles tem 6 territórios Vamos lá Pronto Seu merda Eu sou perda de tempo Mas agora você me obedece Cala a boca 48 e 70 Aí sim Elão do norte Vou ter que tomar ali Vou ter que tomar a região de Mari Aqui também Essa região aqui Que é do Zemar Ih, tomaram aqui Os cananitas Aí tá sacanagem Comigo, né Aí os cananitas Tão trolando a gente, né Tá bom Vamos lá Olha o cara aqui Brigando um com o outro Olha esse exército aqui, maluco Tudo forte Deixa eu ver Vou pegar um deus aqui melhor Engage o inimigo Vamos lá Vitória acirrada Eu não vou lutar essa batalha É nosso Recrutamos as armas de cerco Isso fez com que a gente não perdesse nenhuma unidade Tua capital é minha Mantenha a disciplina dentro, soldados Outro ano Outro campanha Falta só Shudu Que é essa região aqui Ah, eu vou ter dominado toda a província do inimigo aqui Deixa eu ver Gangues do canal Exército civil Vamos pegar isso aqui Deixa eu ver Acampamento nativo Não Empório de carruagens É melhor E assim Forte não serve pra nada, né Isso aqui não sei se é bom Satisfação Renda de alimento Definitivamente é importante ter renda de alimento, né Vamos fazer um templo pro nosso patrono aqui Ação na corte Chantagem 4% apenas Eu vou tirar você Talvez não valha a pena tirar você Mas definitivamente Vale a pena desacreditar O que é a notícia do Babylon? Caramba, o cara virou meu amigão aqui Ah, eu gastei um dinheirinho Não gastei Deixa eu ver aqui Não, não gastei não Ah, eu gastei o ajudar aqui Beleza Eu vou poder ter a ajuda Desse cara aqui Eu preciso de Ouro agora Ah, você é um site Para os olhos Pronto Sim Uns 80 tá bom Aqui O que eu faço aqui? Faz o templo Pronto Faz uma torre Uma torre pra parar o avanço dos outros Comida aqui Ah Peixe Vai ter revolta aqui Não tem o que fazer Deixa eu atacar aqui Esse cara vai Só tem caçador no exército dele, né? Acho que eu vou vir aqui pra cima, cara Tomar essa região aqui de Urumu E tem outra Hayasha Carai, cara Tem mais aqui, ó O cara O cara é muito grande O exército A facção dele Tem Shudu aqui Eu vou tomar a região de Ura Agora, né? Vamos ter que destruir os Elamitas Aqui Vamos vim cá pra baixo Esse cara aqui Eu acho que eu vou mandar embora, né? Vai embora Não precisa Vamos vim aqui Ah Revoltou aqui, ó Hum Tudo certo É só pegar uns pontos aqui no meio, né? Movimento Influência Menos movimento pro inimigo Olha Vamos pegar esse aqui Eles não me atacaram, né? Eles não me atacaram, esses caras aqui Vamos continuar fazendo O buraco na parede E vamos continuar lutando com eles aqui Uma hora eles vão me atacar no campo de batalha, né? Que personagem que precisa de item aqui? Consorte Cananita Ok Uma consorte Cananita Ó O putucinho pegou nível Vamos pegar os pontos aqui do meio Com o putucinho E eu vou só passar o turno A não ser que tenha coisa melhor pra recrutar Tem uns escravos aqui, ó Não vou recrutar nada, não Vamos lá Vamos passar Olha só Um ataque Só tem cavalo do outro lado Ahn Salva Vamos lá Vai ser uma batalha difícil Eu acho que eu vou ter que rushar Pra acabar com os caras E vamos lá Aqui tem um lama sal Eu não quero passar por esse lama sal Eu acho que eu vou esperar os caras virem pra cima, né? Tem uns arqueiros aqui Meus cavaleiros estão aqui escondidos Eu acho que é uma estratégia muito mais sábia ficar aqui Enquanto os caras vêm pra cima de mim Vai vir todo mundo por um canto só, cara Vamos esperar aqui O foda desses caras é que eles tem um range Muito maior do que o meu Vamos pra cima Vamos pra cima aqui Vamos lá, vamos lá Ataque de surpresa aqui Travada fodida Viu uma travada nojenta aqui Ahn Vamos vir aqui Atira a lança aqui Bate ali Tá matando aqui os cavalinhos aqui Conseguimos fechar os caras na porrada aqui Defende aqui Vou colocar esses arqueiros aqui Aqui no meio Vamos lá Boa, cavalaria louca aqui Ataca aqui Caramba, tá funcionando Atira a lança aqui Atira a lança aqui Beleza, acabou Beleza, acabou Vamos lá Vamos ver se dá pra matar o general Se a gente conseguir pegar o general inimigo aqui Fechar bastante kill aqui nele aqui O cara entrou no mato aqui Não vai ser fácil matar não, cara Tá morrendo aí Falta pouco Falta pouco pra matar o cara aqui Aê, morreu Heróica Aê Bom Eu vou pegar a cura Porque Não, eu vou pegar a comida Na cor de conhecimento é poder Perco uma ação Tá bom Que seja feito Detenha 91 unidades Rapaz, tem os Tem os 112 Pronto Lá, já completei a quest Na hora que eu peguei Eu completei Vamos fazer um trade aqui Pra conseguir comida Não, eu preciso de comida, cara Quem que é madeira aqui? O meu vassalo aqui Eu preciso de Caraca Ele tem muita comida Deixa eu ver O trade aqui com ele 900 de comida Por Deixa eu ver aqui Ó 900 por Vamos ver se ele consegue Dar bastante comida Pra gente por turno, né Caramba, cara Olha isso Eu vou quebrar o cara Economicamente aqui Será que ele consegue Cumprir a meta Olha isso, cara Eu acho que aqui Tá bom Pronto, eu vou ganhar Bastante comida por turno Eu acho que eu consigo Como ele é uma província pequena Ele não tem muito exército, né Então ele é meio que obrigado a Obrigado a fazer esse trade aqui Porque o ganho de madeira É muito bom pra ele Solicitação Solicitação Deixa eu ver Tramar contra Rapaz Depor Chantagear Olha Ah, o cara O cara tá tentando Depor O meu aliado Eu vou ser contra Vou Desengorajar aqui Sobrou maçã Não Entreposto Eu preciso de comida Então vai Isso aqui Aqui eu preciso de comida Aqui já foi feito um, né É o seguinte Ur 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 Eu acho que eu vou usar O meu general O Haddad Pra tomar a região de Ur Eu vou Primeiro ajudar Aqui Em cima Se é que eu consigo Chegar de barquinho Aqui Acho que eu não consigo Chegar não Aqui revoltou Mas o problema Não é meu, né Revoltou Mas não é meu O lugar Não é dominado Por mim Então o Aref Aqui é nosso, né Deixa eu ver Vitória Cadmena Tá de sacanagem, né Que eu vou ter que ficar Mais um turno aqui Ele ainda vai receber Reforço da guarnição, cara Vamos esperar as torres de cerco Então Tem uns arqueiros Muito ignorantes Do outro lado Não dá pra ficar aqui Não dá pra esperar Muito não Aqui não vai ter mais revolta, né Ah, a gente tirou Aqui o Agora eu vou ter Muita comida Deixa eu ver Pronto Eu tinha tirado O tanto que a província É Eu tinha tirado A contribuição da província, né Pra não dar merda Olha Vamos pegar bônus Com o deus Com o deus aqui É a melhor coisa que a gente faz Aqui também Acho que vai ser bronze, né Ou a gente pega um templo De algum deus, né Deixa eu ver Faz o templo aqui Do Do deus novo aqui O puto sim Ó, o aniga Ah, os caras vão atacar aqui, ó Os acadianos vão atacar aqui Essa região já Já não vai ser mais problema meu Vamos negociar aqui com O posto comercial Vamos botar o ponto aqui No cara Que ele não pôde nível A gente acabou com o maluco ali, né Não teve cavalinho Que segurou a bronca aqui Pronto Olha isso Derrota valorosa Tá de sacanagem, né Ele tem uma guarnição Muito forte lá dentro, cara Eu vou apanhar Se eu tiver que lutar Contra tudo ao mesmo tempo Vamos voltar Volta, vem pra cá Faz uma emboscada aqui Eu acho que esse cara Vai tentar me atacar, né É o jeito Ele nunca vai ficar Parado ali Que nem um burro Essa região Rápico É a única que falta, né É a capital aqui, né Vamos passar O cara quebrou aqui, né Deixa eu ver Acho que ele deu uma saqueada aqui Não foi? É Ele deu uma quebrada No meu território aqui Dinastia Pera aí Antes de passar o turno Eu tenho alguma filha Que não casou? Acho que tá todo mundo Não tem ninguém aqui Na idade de casar ainda, né A minha filha daqui Casou com o cara aqui Esse aqui tá casado Com a mulher aqui Ok Tá bom Tá bom, tá bom A dinastia aqui É interessante, né Péssima dinastia Mesopotâmica A gente fez um monte de coisa, cara Caramba Vamos passar Olha só Os Uratu Resolveram atacar Meu aliado Caramba Resolveram atacar Os Lulupi Eu vou ter que participar Aí eles atacam Minha cidade, cara Caramba Cimério de Elite Puta merda Vou perder uma cidade Pros caras aqui Filho de uma égua Vamos pegar esse cara aqui Antes que ele comece a Sabotar mais coisas aqui Isso aqui é chato pra caramba, hein Ah, correu, ó Babaquinha Ok Fica aí, então Peguei o decreto de mão de obra aqui Satisfação por templos Olha O que mais seria bom pegar? Acho que seria bom pegar manutenção, né Vamos lá Quantas pedras eu tenho? Duas só? Caramba, não tenho nenhuma pedra com duro Vamos tentar pegar aqui, ó Ah, esse cara aqui tem que sair, né Deixa eu ver O desacreditar não tá Tá demorando pra ir Vamos pegar Guerreiro de Elite Discutir leis? Pronto Ganhei umas pedrinhas com duro Ahn A Nigal Bout Faz trade Cara, nunca faz trade Estrutura danificada Como sempre Decreto disponível Por que que eu não tinha decreto antes? Estranho, né Ah, olha só O cara tomou aqui A cidade É por isso que eu não tinha decreto antes Interessante Parceiro Ataca aqui, mano Ninrude tá toda destruída aqui Diminuir até o nível dela Diminuir até o nível dela, cara Aí é complicado, né Aí é fueda Mais bronze aqui Aqui eu vou precisar de comida Comida pra carola Bom Ahn Eu tenho o que aqui? 53, 70 pontos Bastante ponto Centro de culto Eu tenho vários Proezas de governo Ahn Leis divinas Dá pra transformar alguma lei em lei divina? Deixa eu ver Precisa de muita pedra Peraí, peraí, peraí Vamos lá Ahn Essa daqui Não, muito caro Essa daqui é 8 5 5 Daria pra dar um upgrade na lei, né Interessante Eu não acho que o putucin Chega lá em cima Pra ajudar Eu acho que a gente vai ficar um tempo Apanhando, né Até conseguir chegar lá em cima Com alguém que consiga defender Aqui Já era aqui, né Duvido que eu vou chegar ali com alguém Olha esse cerco, cara Que demora, velho Pra fazer as armas de cerco, cara As torres Até lá Até lá os caras já estão morrendo de fome Vou continuar aqui Vou continuar fazendo Até eu conseguir chegar com o meu outro general aqui E ajudar o Superlililma Ajudar o cara aqui Cadê o cara que tava aqui? Põe embora o cara Meu Olha ali Tem um entreposto ali Vamos destruir aqui Uma babaquice Dessa aqui Vamos quebrar aqui Se o cara atacar pelas costas A gente se defende Mas até lá Tem que segurar aqui Olha o mapa como é que tá Tanto de vassalo que a gente tem Vamos tentar vassalar mais um Não dá, né Esses caras aqui Eles querem a região de Tuma Lá em cima E eu vassalo eles Acho que é uma ótima ideia Eles estão em guerra com O cara Dali E não é meu vassalo, né Aquele cara não é meu vassalo, não Vamos vassalar ele Entregar a região de Tuma pra ele Vamos lá Pronto Perfeito, cara 57 de 70, cara É nossa, cara Tudo isso aqui é vassalo nosso agora Tem esses merdas aqui Que tão aqui no meio É tudo nosso Ah, é nosso também o vassalo Tem esse cara aqui, ó Atli Atli Esses caras vão quebrar eles Esses arqueiros acadianos Vão matar esses caras aqui E aí eu não vou ter que me preocupar Com esses caras aqui Talvez fosse bom Fazer um exército aqui Pra me defender Do ataque que vai vir por baixo ali Vamos lá Pega aqui Pega aqui Pega aqui esses bônus aqui Na real Vou pegar isso aqui, ó Que os inimigos se movimentam mais devagar Na minha terra Vamos lá Vamos defender Desses caras aqui Envenenador Talvez seja bom Incenso Não, isso é ruim A ração A ração talvez seja bom Eu não tenho mais nada Tá bom Olha, dá pra recrutar bastante camarada aqui, hein Deixa eu ver como é que a gente vai fazer Aqui tem, olha só Convocados de Siraco Arqueiros babilônicos Interessante Olha só Recrutam os espadachinhos desse aqui Esses convocados Letalidade alta Velocidade de batalha boa Eles tem um ataque bom Esses caras vão ser úteis Eles são Do quartel civil aqui Cara, a Babilônia tem uma parada similar a Roma, né De recrutamento, né Vamos mandar esses caras atacarem aqui Aqui vai revoltar a cidade E do Eu acho que consegue se defender Deixa eu desfazer isso aqui Botar uma torre Que aí eles se defendem melhor Vamos passar Ah lá, o cara atacou a gente Se fudeu Nossos aliados vão acabar com ele Ganhamos umas paradas boas aqui, ó E os nossos vassalos estão dando coisa boa Ah, uma filha atingiu maioridade Na Babilônia Nossos inimigos que declararam guerra aqui Que estão aqui no canto Eles não são nada Porque esses caras aqui vão acabar com eles pra nós Isso é muito bom Por isso que é ótimo ter vassalo Porque se o cara inventar de guerrear com a gente Tem literalmente um cara do outro lado pra defender a gente Mata aqui Mata aqui Mata aqui Acabou Adiu Morreu Mata Vamos vir aqui Pronto Agora eu vou tomar a cidade Porque Não vai ter mais reforço pro cara ali Upa aqui Esse negócio aqui Vamos lá O Haddad tá bem velhinho, né? Fava branquinha Vitória Cadmena Olha Vamos perder só um pouquinho de vida Ah, morre Ah Brinca com o velho Brinca com o idoso Idoso é covarde, cara É nossa cidade Não vou espoliar, não Perfeito, cara Tamo quase zerando essa campanha aqui Eu não vou fazer essa cidade Uma cidade de guerreiros Desfaz Desfaz É uma cidade produtora É o que ela é Uma cidade desenvolvida Desfaz isso aqui Aqui eu preciso de justamente É Preciso recrutar Esqueci Eu preciso recrutar justamente umas unidades aqui Aqui eu vou guardar Pera aí Cancela a demolição disso aqui Joga tudo aqui dentro Deixa eu ver Lanceiro Joga aqui dentro Joga mais três aqui Pronto Agora a gente tem um Um exército decente Pra defender Nossa cidade aqui Acabou minha pedra, né Decreto disponível aqui na região Satisfação e construção Diminuir aqui O custo das coisas Diminuir o tempo de construção Falhou aqui Falhou aqui as paradas Desfalcar Falhou Faz fofoca com você Faz fofoca com você Faz fofoca com todo mundo aqui Faz com esse cara Ah, não dá mais Anyway Isso fofoca com todo mundo Vamos tirar O ponto desse cara aqui Não Depor não Agora já era Vou ter que depor esse cara aqui É o jeito Estamos com quase os pontos necessários Aqui na coroa Aqui Eu vou ter que depor o cara Só por causa da Da legitimidade dele Vai me atrapalhar Bom, esses caras estão saqueando aqui Que nem louco, né Dá pra vir aqui Vai levar um tempo Vamos vir aqui Tem uns quatro Convocados aqui Recurta dois desses caras aqui Deixa eu ver Pega dois lanceirinhos Pronto Perfeito Ó, tem um cara fraco aqui Tem uns merdas aqui O puto sim Consegue tomar essa cidade Não consegue? Acho que dá pra encerrar Esse episódio Com chave de ouro aqui Vamos lá Ah lá, correu O cara correu da gente Aê, não tinha nada Pra defender a cidade É nossa Toma Ocupa Acho que acabou agora A província nossa Aos deuses Deuses hititas Deixa eu ver Parece que 60 de 70 pontos Bom, galera No próximo episódio Nós vamos estar Zerando a campanha Com os Babilônicos O futuro Eu tô adorando jogar Essa DLC Eu tenho que dizer pra vocês Que ela salvou o jogo Mais uma vez Eu tenho que dizer E Quem não jogou ainda Dê uma chance Pois Total War Dynasty Tá muito diferente De qualquer outra coisa Que vocês podem jogar Sui Sui Tchau Obrigado.